Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é como poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voando Sei que você vai querer ser Uma de nós Como o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colore a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, não avisar de qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O Clube das Winx No episódio anterior As Pixies foram atacadas Com um feitiço maligno Que as fez sentir saudade de casa Elas escaparam das fadas E foram para a aldeia das Pixies Mas Bloom foi capaz De anular o feitiço Com uma magia curativa Antes de Darkar conseguir o que queria Winx unidas Bem-vindas a aula de convergência mágica aplicada O objetivo desta matéria é melhorar os encantamentos de vocês Esta aula é muito difícil e requer bastante dedicação O que é a convergência mágica? É a habilidade de duas ou mais fadas unirem seus poderes para criar feitiços super poderosos Como? Antes de mais nada é essencial dominar a arte de enfeitiçar E vocês também devem entender os próprios encantamentos melhor do que nunca E por quê? Porque a mágica combinada é muito mais complexa Não pode haver margem a nenhum tipo de erro É como se tivesse vida própria? É mais ou menos isso, Flora Professora, deixa ver se eu entendi Nós podemos unir os nossos poderes? Uhum Nossa! É um super encantamento Winx É O primeiro dever de vocês será em duplas Ai, esses exercícios estão me cansando Sabe se as Pixies melhoraram? O Paládio garante que o feitiço da saudade já passou Muito gato! E ele recomenda um bom descanso A gente devia fazer uma visita depois E aí, Laila, vamos fazer o dever de casa juntas mais tarde? Olha, você se chateou da Paragonda ter nos colocado juntas? Não, por quê? É que você conhece as outras melhor e... Ah, com licença Hã? Oi, Musa Finalmente nos conhecemos Muito prazer O meu nome é Jared Eu sou calouro de Fonte Rubra Ah, o Saladinho me mandou aqui pra conhecer o simulador de vocês É que eu vou escrever um artigo Tá aí, como você sabe quem eu sou? Então, até mais, gente! Eu vi você na festa de inauguração de Fonte Rubra E fiquei curioso Por quê? Bom, eu achei você e suas amigas muito legais Quem te falou de mim? Heaven Ele disse que você é legal E que se eu quisesse conhecer uma das Winks Tinha que ser... Tinha que ser você Me desculpe, Musa Será que eu falei alguma coisa que não devia? Não, não falou Eu é que peço desculpas Eu tô chateada com uma pessoa Por que não vem dar uma volta comigo E aí a gente conversa Você pode confiar em mim Eu não sei Sabe, é que eu tenho que entrevistar alguém Que esteve no simulador Então, tá bom Isso é que é fofoca O tempo estava terminando Aí eu lancei uma bomba sônica E a tranca estourou Sabe, o simulador é ótimo Pra aliviar a tensão O Paladio disse que Você tá escrevendo tudo isso mesmo? Não quero deixar nada de fora Agora eu tenho que voltar Para a Fonte Errubra Mas eu me diverti muito Eu também Será que dá pra gente Se encontrar amanhã de novo? Então, podemos marcar? Obrigada pelas flores São lindas Mas só quero ser sua amiga, tá? Não quero passar uma impressão errada Claro, tudo bem Amigo só, tá bom Nos vemos depois, tá? Ô Musa Ô Musa Essa pessoa é Alguém que se chama Riven Não é da sua conta Sua grossa Ainda bem que eu não estou fazendo O dever de convergência com você Mas é verdade Todas sabemos que ela gosta do Riven Não deu pra perceber Que ela não tá afim de falar no assunto? Problema dela Meu gatinho e eu Não temos nada a esconder É tão simples Bom, é melhor nós continuarmos com o dever Por que que a gente não faz uma convergência fashion Com botas e bolsas? Vamos às compras Nossas amigas estão se divertindo É melhor cuidar delas Antes que aprendam a convergência Vocês não devem aparecer em Alfea Ou será que se atrevem a desobedecer minhas ordens? Mas mestre O novo amigo da Musa tem muito potencial É uma ideia bastante sinistra Divirtam-se E o que temos aqui? Uma mão de madeira viva É Queremos interagi-la com o meu sistema operacional Todas as folhas têm uma linguagem própria Então, está funcionando? Bom Não muito Natureza e computadores são incompatíveis Eu sei que não foi nenhuma sinfonia Mas acho que dessa vez A tampa se mexeu Ah, uma mágica invisível, talvez Não conseguimos Sério? Nem sabíamos por onde começar Fogo e luz são muito parecidos Sabia? Antes de convergir a mágica Vocês têm que entendê-la bem Mas como assim? Achem a essência de seus poderes No seu caso, Bloom Não é só o fogo Não é? Na verdade, é a chama da vida É mais do que você possa imaginar É por isso que eu tenho o poder da cura É parte da chama da vida Peraí, eu... A luz é a expressão do seu poder de visão Interior, vista, clareza Como assim? Seus poderes energizam e iluminam Para que as pessoas possam entender Amanhã faremos um teste de convergência Aqui no simulador Teste? Amanhã? Tenho certeza de que estamos prontas Tenho, mas devem começar a treinar Se quiserem ajuda, podem me procurar Mas a solução está em vocês mesmas Musa, olha quem está aí Será que ele veio para te ver? Estela, ele veio por causa do simulador A faragonda deixou Meninas, vamos parar de brigar? Precisamos de harmonia É, proteste no simulador E nós cinco vamos lançar um mega feitiço juntas O que foi? Nós cinco e a Layla Ela ficou magoada Eu esqueci, desculpe Foi sem querer Lá vem o drama de novo Ninguém merece Laila Tudo bem, Musa, eu estou bem Sabe, às vezes eu venho aqui Quando quero ficar sozinha Ah, é? Nós somos bem parecidas É, como assim? Laila, às vezes eu também sinto que sou excluída Vai ver, todos se sentem assim às vezes, não é? Pois é, mas para você que é nova por aqui é mais difícil Eu vou ficar bem Entende, Laila? Você agora é do grupo, não precisa ficar sozinha É que eu me sinto uma intrusa A Estela tem esse jeito mesmo Mas ela é muito legal Eu sei Ela nunca pensa antes de falar Mas ela gosta de você e eu também O que você mais gosta de fazer com a sua melhor amiga? Eu adoro dançar, é a minha paixão Sério? Dá para você me ensinar? Claro, aposto que você vai aprender bem rapidinho Minilas! Laila, escuta Sei que às vezes parece que você está sendo excluída Mas você faz parte do nosso grupo como qualquer uma de nós Sério? Sei exatamente como juntar todas as Winx de novo Ah, é? Como? Hoje à noite faremos uma festa do pijama E isso vai nos unir de novo Quem é você? Sou apenas uma vendedora de joias Aliás, eu tenho uma coisa certa para conquistar uma garota É sombrio, mas brilha O que você acha? Olhe com atenção E seja hipnotizado Volte ao fé e garanta que o teste de amanhã seja um grande fracasso Com 13 anos eu era cheia de espinhas Um patinho feio no primeiro dia de aula Aí, gente O menino mais gato da escola sentou do meu lado É, foi amor à primeira vista Quer dizer, pra mim, né? Porque ele não conseguia tirar os olhos de outra pessoa A menina mais bonita da turma Mas aí chegou o dia da formatura A melhor festa do ano O que não é bom para um patinho feio Mas aconteceu uma coisa Na véspera do baile a menina rolou as escadas e quebrou a perna É, mais que existe Ali soube que seria uma fada E você dançou a noite toda com seu príncipe? Na verdade, ela também foi ao baile E meu amor passou a noite toda ao lado dela cuidando da perna quebrada Próximo dia Estávamos precisando disso, ficaram tempos juntas Só nós meninas, sem meninos Ué, Estela, não acredito que disse isso Eles não estão aqui, podemos falar à vontade Vamos começar com o Jared Pai, Musa, queremos saber, sentiu alguma coisa por ele? Eu não É porque você gosta do Riven, não é? Não existe nada entre nós dois Até parece Eu acho que o Riven nunca vai se interessar por alguém como eu Do jeito que ele olha pra você, é claro que ele está interessado Você sabe como eu fiquei com o meu Brent? Deixa eu ver Oi meninas, eu sou o melhor lutador do mundo E o cara mais bonito de Magix Quem quer namorar comigo? Aí você caiu aos pés dele Ele que caiu aos meus Laila, não se preocupe quando a passarela sumir Você permanecerá suspensa Tá, prometo não entrar em pânico Oi, Jared Você está bem? Meninas, prestem atenção Vocês estarão em uma pequena aldeia Num lindo dia de verão Terão que usar convergência mágica Para resolver vários problemas Estão prontas? Prontas! Vamos começar Onde é que nós estamos? Numa aldeia num lindo dia de verão? Puxa, está muito úmido aqui Acho que estamos perto de um pântano Olhem! Nossa, se o céu é um bosque Em quem estamos pisando? O que está acontecendo? Eu já vi isso É um vírus no sistema Eu só não sei por que agora Não tenho a menor ideia Os cristais do simulador não estão respondendo Nunca vi os cristais fazerem isso Temos que parar a simulação É muito perigoso Não dá O ambiente está cravado na memória Não podemos deletar nada E também não podemos desligar Mas tem uma saída Não dá para desligar Mas dá para adicionar Meninas, adicionei dados De um programa de saída Mas não sei como vai se manifestar Procurem alguma coisa fora do comum Quer dizer uma coisa normal, então Tipo isso? Um lobo no bosque é normal A saída é essa Estela! Oi Nossa primeira convergência Olhem Professor, esse é o programa de saída? É, faça o contato com ele agora Então vamos cercar Tá, vamos dar o fora daqui Tem uma interferência mágica muito forte no simulador É, dá, esses tinham que ser Para pensar num lugar tão horrível Ah, não, ele engoliu Vamos meninas, magia Winx Podem desistir Pois com nossa força e com magia Sei que vamos derrotar a ti Somos as Winx Abraão alas para as Winx Podem desistir Pois com nossa força e com magia Sei que vamos derrotá-las Somos as Winx Bomba Sónica Não me refeito Ainda bem que a Griselda ensinou aqueles exercícios para desviar Agora vamos lá, atacar todas juntas Oba, acho que conseguimos Esse monstro é completamente imune à magia Vocês têm que encontrar outra maneira de vencê-lo Se o senhor cortar a energia dos cristais O simulador desliga É, mas a reação destruiria todo o poder de vocês Terão que pensar em outra coisa Tipo o quê? Não vamos conseguir sem usar magia O tempo está acabando Temos que usar a convergência É a nossa única saída Achei o sabotador Jared foi hipnotizado pelas tricks Fique aqui por favor e ajude as fadas Enquanto eu tento tirá-lo desse transe Nós podemos ajudar Já estamos bem melhor As fadas correm perigo Essa coisa é imune à magia Então teremos que combater força física com força física Usando convergência mágica nunca fizemos isso Na teoria é possível juntando nossos poderes fundamentais Ele viu a gente Laila, você é a nossa base Laila, tem que ser maior Laila! Essa não Precisa de algum tipo de suporte Que nasçam galhos Precisa de um cérebro Processador central Criatura, se apresse, levante Estela, ela não consegue ver Isso é um solar Não pode lutar sem vontade própria O monstro vai destruir tudo Minha vez Chama da vida Ah, não Isso, ela está cheia de vida Onde estou? Estação e salvo Opa! Está tudo bem com você? Estou bem Você tem que pegar a luz que o monstro engoliu Meninas, não basta destruir o monstro A criatura de vocês tem que dizer Tirimi e Luzio-Nem Para poder abrir a saída Corrente de som Olhando as palavras Todas prontas? Todas prontas? Tirimi e Luzio-Nem Tirimi e Luzio-Nem Elas conseguiram Foi impressionante Eu estou orgulhosa Me sinto um idiota Por causar tantos problemas Me desculpem A culpa não foi sua Será que podemos nos ver de novo, Múcio? Claro, nós podemos sim Eu digo para o Riven Que você mandou um alô Valeu Que bom que entendeu Isso é que é trabalho em equipe Magia Luz Sei Que somos mais que mães Amigas de almas Gêmeas em um só Colatão As garotas do clube das linhas Sei Que somos mais que mães Unidas pelo mesmo Destino e a mesma voz Não estamos sóis Então Nós somos mais que mães Amigas tão felizes Voando assim Com a magia do clube das Wings A magari do clube das aqui Com a magia do clube das Wings Ass insgesamt